Opa e aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Amy e como vocês já sabem o Cube World parou de atualizar há muito tempo, porém o Alley trouxe novas novidades aí das próximas atualizações, então eu vou trazer pra vocês um breve resumo do que está por vir no Cube World. O Power dos equipamentos não irá mais até 100, e sim apenas até 20, ou seja, ele será escalado, mas isso não significa que o item vai ficar mais fraco, isso apenas diz que a escala vai ser menor. O valor do Power também irá mostrar o quão difícil é uma dungeon ou o quão difícil é uma criatura, lembrando que a cor do texto e o número do Power também definirá como vai ser o item dropado pela criatura. Os biomas terão seu tamanho reduzido, algo como um pouco menos que a metade do tamanho atual. Poderemos ver se o boss de uma dungeon foi derrotado ou não através de um novo ícone de caveira. Será adicionado um novo item no menu chamado Interface, onde poderemos escolher como vai ser o tamanho dos menus da tela do jogo. Quem joga uma resolução baixa sabe como os menus atrapalham durante o jogo. Serão adicionados dois novos biomas, as Deadlands e as Savanas. O clima do bioma segue algo um pouco mais sombrio, algo um pouco mais fantasmagórico, e a cidade principal e as criaturas também seguem o mesmo tema. Já as Savanas possuem um clima semiárido, então poderemos encontrar vários animais como elefantes, zebras, leões, avestruz e rinocerontes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho